chamando um double date qual é o esquema ali eu fiquei bem só Oiê Oi tudo bem? tudo bem e você? quem são vocês? eu sou o Paulo Paulo? é, Paulo Vinícius Vinícius? isso você é a? Isabela Isabela dois contra um cara, como é que vai ser isso aí? como é que tá aí o rolê de vocês? tá bom? tá tudo certo tudo certo e por aí? tá me curtindo? muito muito, e você? já deram muitos beijos alguns alguns? e você? nenhum um anjo ah, para de caô que isso? então vai me beijar que isso? ah, é? pô, gostei vai ser hoje então vai ser agora ah, é? vi que o Paulinho já tava meio ali dando a largada tá eu deixei ele ser livre, né? vocês são amigos de quem? bom, eu sou amigo do Bruno eu sou amigo do Guto do Bruno do Lourinho um anjinho são caras bem diferentes um do outro das suas duplas eu gostei disso eu falei, cara legal, sabe? ué, deixa eu te contar a tua altura eu tenho 1,57 eu sou pequenininha ai, que isso sério? sério pô, o Vinicius tem 1,88 eu tenho 1,70 eu acho que ele tá sentindo que já é dele porque ele é alto e tal mas a gente fala o Vinicius tá casado, né? tô casado? tá casado tá casado, tá casado eu acho que ele pode talvez se segurar um pouco por causa da Lisa não sei vocês estão casados ou estão pro game? não, eu tô pro game eu tô livre 100% pro game é porque isso aqui é conexões, né? a gente não sabe quem que a gente vai se conectar meu Deus quero falar mais com ele meu coração foi na boca, né? tipo, e agora? putz, perdi mas aí, tranquilo também eu quero que ele se divirta que ele curta quando a mulher gosta de um cara alto o cara pode ser bonito que for ser baixo não dá certo e o Vinicius é alto então não match alô, Túnel eu tô na expectativa, hein? saiu dois homens vem duas mulheres, Túnel não, vai entrar dois homens vencido pela altura do Vinicius eu volto pra casa e a galera tá lá na sala já esperando, né? cheio de perguntas porque galera fofoqueira a gente entrou no Túnel aí foi uma ligação ela podia ver a gente e a gente não podia ver e a gente não podia ver e a gente não conseguia e aí ela falou aí o Vinicius puxou logo a altura ele, quanto tem de altura? filho da p*** porque eu falei moleque é ligeiro moleque é ligeiro eu acho que o Vinicius é o mesmo estilo dela portanto, eu escolhi primeiro então, já é meio que esperar eu só queria que tivesse sido os dois eu tô ótima, pô tá triste não, a galera tá ciúme é normal mas assim, é normal mas gente é normal gente, eu juro que tá tudo bem eu acho que é muito mais uma coisa voltada à posse do que a sentimento tipo